Descascar e cortar alho é uma das coisas mais chatinhas da cozinha e hoje eu te mostro como fazer isso. Coloca a faca em cima, dá uma leve batidinha e aí você descasca. Segunda forma, pega um pote, coloca os dentes de alho, tamo, chacoaia. Alhos descascados, corte laminado, cubinhos agora. Primeiro eu faço cortes verticais, agora eu faço dois cortes na horizontal e cubinhos. Dos cubinhos você pode fazer pastinha e com a ajuda da faca você vai amassando, olha só. Se você é ligeiro mesmo, você tem um amassador de alho, coloca ele inteiro com casca e tudo e corre pro abraço.